Oh, quem mora aí na favela, tem que se ligar, levanta a bandeira, quem pode... Andaraí Music, o número 1 dos paredões. Lá vem o Ford cá, lá vem o Ford cá, lá vem o Ford cá, lá vem o Ford cá. Desculpa, quem mora na favela, tem que se ligar, levanta a bandeira, quem pode com a onda, quem pode guerrear. Monitorando não pode parar, de repente toca o rádio. Serpinho Cedês, o moral de irará. Lá vem, lá vem o Ford cá. Lá vem o Ford cá, lá vem o Ford cá, lá vem o Ford cá, lá vem o Ford cá. Escuta o poeta, quem mora na favela, tem que se ligar, levanta a bandeira, quem pode com a onda, quem pode guerrear. Escuta o mundo na lojinha, de repente toca o rádio. Família Moral, quando eu falar o nome aqui dos bairros, eu quero ver geral cantando comigo, só tem bola de puto, beleza? Escuta o poeta, lá na Liberdade. Oh, na suburbana, só tem bola de puto, vai em Pernambueste, só tem bola de puto, virar de Santana, vem, vem, vem. E te bota tudo, e te bota tudo, e te bota tudo. Oh! Escute o poema Na liberdade só tem com a amicura A galera do Nordeste É Nubo West E lá na emcomadeira Vem, 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 vem Que te bota, 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 bota Que te bota tudo 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 Chegou O poema Tordô 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 Gosto de fuder gravando Gosto de fuder gravando Eu meti m2 gemendo Gosto de fuder gravando Gosto de fuder gravando Gosto de fuder gravando Eu meti m2 gemendo O Iphone registran Tá gravando então deixa gravando Gosto de fuder gravando É bom que sórtiega e o iPhone Resistando Goste de fuder gravando Gosto de fuder gravando Eu, Bet-N, tu gemendo No iPhone Resistando Gosto de fuder gravando Gosto de fuder gravando Eu, Bet-N, tu gemendo No Android Resistando Tá gravando, então deixa gravando Vou com quem só teca e o iPhone registrando Vou com quem só teca e o iPhone registrando Vou com quem só teca e o iPhone registrando Vou com quem só teca e o iPhone registrando Não para não, não para não, vem, 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 vem Vou com quem só teca e o iPhone registrando Chegou o poeta Vou com quem só teca e o iPhone registrando Aí ela fala pra mim assim, amor, e o flash? Esquece o flash, vem sentando, sentando, sentando Esquece o flash, vem sentando, sentando, sentando Vai, 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 vai Esquece o flash, vem sentando, sentando, sentando Esquece o flash, vem sentando, sentando, sentando Esquece o flash, vem sentando, sentando, sentando Esquece o flash GEPINHO CEDES, O MORAL DE IRARÁ 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 GEPINHO CEDES, O MORAL GEPINHO CEDES, O MORAL GEPINHO CEDES, O MORAL DE IRARÁ GEPINHO CEDES, O MORAL DE IRARÁ GEPINHO CEDES, O MORAL GEPINHO CEDES, O MORAL GEPINHO CEDES, O MORAL DE IRARÁ 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 Seja macio, 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 macio Love não tem, love não, love não tem O bagulho é sexo Fala pra ela O bagulho é sexo Love não tem O bagulho é sexo Chegou o poeta O que tem dever A esposa O bagulho é sexo Sexo, sexo, sexo O bagulho é sexo Sexo, sexo, sexo Sexo, estrela de julgações O moral de feira de Santana Sexo, vai, vai, vai O bagulho é sexo O bagulho é sexo Sexo, sexo, sexo O bagulho é sexo Sexo, sexo Love não tem Oh, fui no Bora Bora Lotado pra caralho E eu que já bebi o melzinho Comecei a meter no carro Várias posições Ela me ganhou Parecia Elisa Sanches A estrela do pornô Ela vai me fazer comprar uma nova suspensão Ela vai me fazer comprar uma nova suspensão Balançando o carro Abelão 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 Fui no bora-bora, botado pra caralho Eu quis abrir o velzinho, comecei a meter no carro Várias posições, ela me ganhou Parecia Elisa Santos, a estrela do bordo Ela vai me fazer com que ela toma suspensão Chegou, Ruperto Balançando o carro, joga-me Impulsou, Gostinho Balançando o carro, joga-me Joga o Rupertão Joga, joga o Rupertão Joga o Rupertão Joga o Rupertão Balançando o carro, pegando a suspensão Joga o Rupertão Joga, 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 joga Joga o Rupertão É estrela de buracões O mural de Beira de Santana Só voz, só voz Fui no bora-bora, lotado pra caralho Eu que já bebi o melzinho, comecei a meter no carro Várias posições, ela me ganhou Parecia Elisa Santos, a estrela do pornô Ela vai me fazer comprar uma nova suspensão Ela vai me fazer comprar uma nova suspensão Balançando o carro, joga-me 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 Joga, joga-me Joga o Rupertão Joga o Rupertão Não para não, vai, vai, vai Joga o Rupertão Joga o Rupertão Dá pra ser melhor, família? Dá pra ser mais alto? Escuta! Presta atenção nessa música nova aqui, ó. Só voz. Eu que tava duro, botei anúncio no jornal. Pink Black Friday, tô vendendo o meu pau. Me tornei GP porque cansei de me fuder, agora tô botando tudo, segue-se empresarial. Eu que tava duro, botei anúncio no jornal. Pink Black Friday, tô vendendo o meu pau. Me tornei GP porque cansei de me fuder, agora tô botando tudo, segue-se empresarial. O bota na xota que tá bancando o réu, o bota na xota que tá bancando o réu. Serpinho CDs, o moral de irará. O bota na xota que tá bancando o réu, o bota na coroa que tá bancando o réu. O bota na xota que tá bancando o réu. Chegou? O bota! O bota na xota que tá bancando o réu, o bota na xota que tá bancando o réu. Eu que tava duro, botei anúncio no jornal. Pink Black Friday, tô vendendo o meu pau. Me tornei GP porque cansei de me fuder, agora tô botando tudo, segue-se empresarial. Vou botar na xota que tá bancando o réu, vou botar na xota que tá bancando o réu. Jamine Freitas, assessoria contábil. Vai, prova, boa, ó, Deus! Ó, ela me viu na maloca de colete, rádio e peça. Perdeu a postura no camisa 10 da favela. E aí? Ela é patricinha, se amarrou no vagabundo. Estou! De camisa do Bahia, que nas costas o meu fogo. E aí, é seu? A cara de trária, o cria do subúrbio. Ela só queda pra vagabundo. Só pra vagabundo. Vai sentar na pica dos cria lá do subúrbio. Senta a blogueira, pesteia lá do subúrbio. Ela só queda pra vagabundo. Só pra vagabundo. Vai sentar na pica dos cria lá do subúrbio. E aí? E aí? Senta a blogueira, pesteia lá do subúrbio. Ó, esposo, boy. Ela me viu na maloca de colete, rádio e peça. Perdeu a postura no camisa 10 da favela. Ela é patricinha, só pra rodo, vagabundo. De camisa do Bahia, nas costas o meu fogo. A cara de trária, o cria do subúrbio. Ela só queda pra vagabundo. O poeta! E aí? Seu botão, mais coisa vai. Ela só queda pra vagabundo. Só pra vagabundo. Vai sentar na pica dos cria lá do subúrbio. Só! Inocente, pessoas. Domenico, cê, 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 cê. Só! Só pra vagabundo. Bacinho, 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 bacinho. Jamini, trena. Assessoria contábil. Bigodinho, é fininho, cabelinho, é na régua Bigodinho, é fininho, cabelinho, é na régua Bigodinho, é fininho, cabelinho, é na régua Bigodinho é fininho, cabelinho é na régua Bigodinho, tamo junto, seu tomado É o pretinho estourado, caralho Bate o coração Eu posso ouvir seu coração Quando ela vê o maloqueiro na favela, o coração dela bate Eu posso ouvir seu coração, eu ouço seu coração agora Bigodinho é fininho, cabelinho é na régua Mano, manda, manda, cabelinho, manda Que você é trave, você é papada É assim ó Gepinho CDs, com moral de irará E ela gosta de um naip, de vagabundo Não sou TF mas ando na parela Chega no baile e fala pra mim que eu tenho controle E ela gosta de um naip, de vagabundo Pede fininho, tatuagem na cara, ela chega, não pare de virar Enquanto o grave na caixa está E vem, vou te lançar uma proposta, vem Fazer uma coisa que nós gosta, vem Vou te lançar uma proposta, vem Liberdade tá sendo representada, vem Essa mulher não aguenta me ver, só vive me perseguindo Fica toda arrepiada, quando o poeta fala em seu ouvido Ela diz que eu sou metido, sempre tá se oferecendo pra ti Quer cuidar nem precisar, eu pedi Vou falar tudo que ela quer ouvir, eu tô sempre na barra Toda semana eu deixo da régua, você não gosta, mas a liga viagem Whisky, red, me dá de novela, escuta o poeta Ela já se manda, jibita ou se avalia pra acabar com ela Fileta o seu kit, samba, fez o beat, que tudo tá na contenção da favela Ela gosta do live, que vagabundo Não sou até F, mas ando na pala Ela chega no baile e fala pra mim que eu tenho controle E ela gosta do live, que vagabundo E ela gosta do live, que vagabundo Já me fica no bar, já chega no bar e me vira assunto E pôr do grave na caixa está E vem, vou te lançar uma proposta, vem Fazer uma coisa que nós gostar, vem E já sabe o que eu gosto, me deixa excitado 50% de um insinamente no fumo 50% daquilo é mais caro, rouba só pra cima Fundo é bobagem, não precisa se mexer no meu quarto O poeta avisou, é pra esquecer tudo, tá legalizado Sistema Pagotrap, ei, 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 ei Alô Jimmy, Sistema Pagotrap, ei Muito obrigado família Muito obrigado Obrigado pela presença de verdade Seja bem-vindo ao Mundo Fest Tamo junto Escuta Vamos nessa Chama o solinho descarado que todo mundo gosta Vem que vem Chegou O poeta Gepinho CDs O moral de irará Entendeu não Entendeu não Então foi isso Preparar E aí Muda no paredão 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 Solinho, 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 solinho Eu não quero saber de mais nada Nem da porra da ostentação Quero ir pra liberdade Pra ver a gostosa E pina rabentão Tem alguém da suburbana presente? Tem alguém da suburbana? Muda no paredão Estou Muda no paredão 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 Muda no paredão, no paredão Muda no paredão, muda 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 no paredão Escuta o poeta Escuta o poeta E aí Salvador Isso O mulher eu te faço a pergunta Você não responde com a boca Você me responde com a bunda O mulher eu te faço a pergunta Oh mulher Você não responde com a boca Quer com emoção Quer com emoção Sente o sabor do refrão Sente o sabor do refrão Você me responde com a boca Você me responde com a boca Sente o sabor do refrão Sente o sabor do refrão Me pina a bunda no salinho Empina a bunda, empina a bunda, isso Empina a bunda no sorrinho Empina Empina o caralho do bumbum Você quer cor ou sem emoção? Joga, joga, joga Mais coisa, velho Oh, bunda no chão Joga, 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 bunda no chão Oh, school boy Ô mulher, eu te faço uma pergunta, você não responde com a boca, você me responde com a burra Ô mulher, eu te faço uma pergunta, você não responde com a burra Quer com emoção? 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 Olha o som Ó, joga a bunda no chão Joga, 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 joga Joga a bunda no chão Joga, 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 joga Vamos nessa? Oh, acredita, acredita Quer se envolver com uma louca Vai levar sua bandida Confia, confia Uma louca de alma Brota aqui na favelinha Oh, oh a bunda grandona E a tcheta pequenininha Com a bunda grandona É boa não? Toma na rabitona Toma na pepequinha Toma na rabitona Toma na pepequinha Toma Vai, 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 vai Acredita, acredita, eu sigo bem com uma louca, vai tomar sua bandida Confia, confia, o maloca se ama, eu tá aqui na favelinha O abo da grandona e a tcheca pequenininha, abo da grandona e a tcheca pequenininha Toma na rabitona, toma na pepequinha, toma na rabitona Joga essa bunda na minha cara, na 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 cara Joga essa bunda na minha cara, joga essa bunda na minha cara, joga essa bunda Não para não, não para não, vai, vai, vai Joga essa bunda na minha cara, joga essa bunda na minha cara, joga essa bunda Joga essa bunda na minha cara Na cara, 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 na cara Joga essa bunda na minha cara, meu pai Boa salva de palmas pro maestro aí, família Tamo junto, seu puta, é nóis Tô da hora, tá ligado? Essa daqui vocês gostam, ó Ela gosta do preto Gosta do preto, porque o preto se pega de jeito Dá tapa na sua bunda e lambe o seu corpo inteiro Toda quietinha na pista, carinhão Faço tudo do meu jeito, porque eu sei que ela gosta Eu faço a minha parte, quem tá solteiro e pina a bunda, vai Chegou Chegou O patro E aí, Salvador Chegou Jogou 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 o dono do seu pesão, bebê Jogou 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 o dono do seu dinheiro Jogou Vem com o coeta, velho Jogou Ela gosta do preto Fala, meu irmão Gosta do preto, porque o preto faz direito Te pega de jeito As coisas Toda quietinha na pista, carinhão e negócio Faço tudo do meu jeito, porque eu sei que ela gosta Eu faço a minha costa Joga, 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 joga Joga pra mim Joga pra mim Joga pra mim Com tudo cê sabe, joga pra mim Em festa de paridão, a nova e ela vem quicando Quando ela vem quicando, a calcinha vai entrando Eu só observando De lado ela vai jogando De lado ela vai jogando Só que defendeu, joga pra cima Vai pra jogando vai Vai pra jogando vai Escuro, mãe Essa está de paredão a nove e ela vem quitar Quando ela vem quitar, a torcida vai então Eu só me encerrando, eu só me encerrando Eu só me encerrando, eu só me encerrando Eita! Vai pra doga não vai, vai pra doga não vai Vai pra doga Vai pra doga Desculpa o poeta Essa mulher ela tem o talento, primeira sentada, pintou sentimento Ela acabou, ela acabou, ela acabou meu relacionamento Que onda é essa? Que onda é essa? Três finais de semana e não durmo na porra da minha casa Sabe por quê? Três finais de semana seguidas que eu não durmo lá em casa Sabe por quê? Sabe por quê? Foi aquela sentada 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 Essa mulher ela tem um talento Primeira sentada pintou o sentimento Ela acabou, ela acabou Destruiu meu relacionamento Neste final de semana não durmo na porra Sabe por quê? De rolê na favela, espivete, atividade Subi e desço nas minhas áreas Na maior tranquilidade De rolê na favela, espivete, atividade Subi e desço nas minhas áreas Na maior tranquilidade Eu avistei a porrada em longe, mano Olha que viagem E aí, Salvador? Estou porrada Isso Joga a mãozinha pra cima Só quem é a favela Joga a mão pra cima Joga a mão Joga a mão Estou porrada Dá pra ser melhor esse clima aqui Eu quero clima de carnaval Alô, Marcelo Brito Toda a produção do Salvador Fest Tamo junto Escuta o poeta Eu quero clima de carnaval De rolê na favela, espivete, atividade Subi e desço nas minhas áreas Na maior tranquilidade De rolê na favela, espivete, atividade Subi e desço nas minhas áreas Na maior tranquilidade Só vocês Eu avistei a porrada em longe Olha que viagem E aí, Salvador? Vai, vai, vai Arre! Café ou foi a gente Arre! 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 Joga a mão Joga a mão Joga a mão Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Isso! Estou porrada Só perca o som Só perca o som Outro sabor Outro sabor Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Levanta pro alto Começa a rodar Tira a camisa 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 Geral Geral Tira a camisa 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 A família infelizmente chegou nosso horário Representa mil graus Escuta, pô Escuta, pô Pega o celular, liga o flash 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 Liga o flash do celular, geral Liga o flash do celular, geral, geral Isso! Obrigado, celular do flash Liga o flash do celular, geral Representa, representa Liga o flash Liga o flash, liga o flash Liga o isqueiro Liga a massa Geral, geral, geral Geral Agora eu vou pedir pra geral baixar o flash do celular Abaça o flash, isso No meu comando, joga pra cima Ah, pra cima Obrigado, celular do flash Obrigado, celular do flash E aí, Salvador Do palatão Isso! Do palatão Do palatão E aí, Salvador 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigo Jesus, amigo Jesus, tu és o meu amigo verdadeiro. Amigo Jesus, amigo Jesus, tu és o meu amigo verdadeiro. Eu só quero te adorar, só quero te exaltar, meu amigo Jesus. 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 Amigo Jesus.